Ainda na Ilha do Sala, a venda ambulante de peixe nas ruas das cidades de Espargos e Santa Maria tem sido motivo de preocupação da idilidade. Apesar da fiscalização apertada, não tem sido fácil convencer os revendedores de peixe a deixarem esta prática. Existem dois mercados de peixe nos Espargos. Um em Morro Corral, no Complexo do Mercado Municipal, e outro no Largo de Minha Lilina, em Chantefraqueza. Em Santa Maria, a venda de peixe continua a ser feita no Pontão. Mesmo com excelentes condições para venda nesses mercados, o cenário é de bancadas vazias porque os revendedores preferem andar de porta em porta de cada bairro para vender o seu produto. Têm verificado que há alguma venda ainda dentro das cidades. Algumas zonas preferem que é definido para venda de peixe, mas contudo não tem pessoas que acabam para desenvolver algumas vendas ainda dentro das próprias cidades, no qual não tem um programa de sensibilização para que as pessoas utilizem espaços adequados e uma fiscalização também, no sentido de reforçar também a fiscalização para que as pessoas estão a fazer esse tipo de vendas. O variador Idércio Gomes lembra que o problema não reside apenas na venda ambulante. Há que trabalhar a mudança da mentalidade e fazer com que as donas de casa evitem comprar nas ruas e procurem os mercados destinados à venda de peixe. Não tem um programa de sensibilização também para pessoas e dirigir para espaços onde é que as vendas deixam os produtos, tanto de peixe e outros tipos de produtos também alimentares. É definido, mas quase que culturalmente também não tem que acabar de parar de pessoas a vender, a vender e a comprar também na rua. Isso é um trabalho não só da Câmara, um trabalho de toda a sociedade. Não tem que fazer para tentar minimizar e melhorar cada vez mais. Se nos parvos as condições de venda de peixe são boas, já em Santa Maria prevalece a prática de venda deste produto em cima do pontão. Existe um projeto para melhoramento de todos estes tipos de venda, pelo menos de peixe, na Santa Maria. Dentro de tempo e hora será apresentado, juntamente com o governo, para que a venda de peixe seja na Santa Maria de forma segura. Dentro de poucos meses, será aberto outro ponto de venda de peixe, na antiga peixaria, na zona da Boa Vista, nos Pargos, algo bem concebido que será chamado de botique de peixe.